O que eu como antes da prova? O que eu como antes da prova? Mas que pergunta... Bota um suplemento? Incrível, né? Que pergunta incrível. É, me fazem isso direto. Eu falo, cara, mantém. Faz o que você tá acostumado, né? É, basicamente isso. Essa em consultório é muito boa, porque... A gente vai ter um leque muito grande. Então, quando a pessoa vem de início... E, às vezes, quando é alguém com uma alimentação muito bagunçada, mas que ela começou a correr... É aquela pessoa que começou a correr... E ela corre de bota. De coturno, ou de chinelo, e de calça jeans. E ela come... Ela acorda, come pastel, Coca-Cola e sente queimação. É o... Pô, vamos tentar comer uma fruta? Então, assim... É só nesse estilo, né? De mudar... Não come o que você tá acostumado. Exato. Nesse é o caso, assim... Não é porque é errado. Pô, isso aqui talvez não seja tão legal, assim... Pode prejudicar todo o processo ali. Que é a questão de não comer coisas pesadas. Não comer coisas... As coisas demoram para serem processadas no seu organismo. Exatamente. É sempre interessante você correr mais leve do que correr mais pesado. Isso. Gastando energia, porque gasta muita energia no intestino ali, na absorção do alimento, no processamento do próprio estômago ali para... É o que a pessoa tá habituada a comer. Então, isso é tão amplo, porque você vai encontrar alguns atletas que eles costumam, de manhã, a corrida larga às sete da manhã. Então, ele costuma, às cinco, preparar um macarrão com ovo cozido. É um hábito dele. E, assim... Eu não tenho nada para falar sobre isso. É, o que pode acontecer, por conta desse processamento, vai comer o macarrão, tá lá na barriga, o carboidrato não fica parado, se você vai estressar demais, podem ter problemas que uma dorzinha de barriga, qualquer coisa para eliminar isso. Pode ser. É o que eu acredito. E, às vezes, eu posso até contestar isso em consultório, perguntar para ele se tá tudo bem, ele vai falar para mim, pô, fiz o melhor tempo da minha vida. Vai falar que tá errado? Eu não tenho como. Então, é limão e gratidão, né? Que é o segredo. Ou água com limão e gratidão, ou tomar só um café com óleo de coco. Não tem uma fórmula ideal para o que eu como antes de correr. Tudo tá certo, tudo tá errado. Então, um... Tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado. E um dos segredos da nutrição, uma das... Que a gente gosta de falar é que não existe verdade absoluta para nutrição, André. Ótimo. Isso já esclarece muita coisa. Tchau.